Eu só queria ver se eu sei rimando Primeiro passe, camisa da Dan Tu aqui desde o Beto, minha conta de rimada Prova de fata, prova de bala Feito também mata, pergunta pro rádio Cai no bloco, é isso da play Glock na mostra, aqui sou clipado Escaca de ponte, MP40 Minha taxa de nove vezes, segura a rádio Loh Mano, traga o darão Vem na roda Que é ele, né? O da sound é melhor, né, galera? Que útil ha durado esse, irmão Corta o Corta o Corta o Corta o Corta o Machir Cora o O O O O Eu vou jogar agora, isso não é bom. Eu vou jogar em cima. Eu vou jogar em cima. Eu vou jogar em cima. Oi! Não vou jogar em cima. Não. O irmão tem uma logo sombra. shellta aqui. slitura na liga. оном ком referência dele. Aria é a palavra moita já em portava que encontraria. parece que se whistle pra ver. Eu já estou aqui. Você está aqui, eu estou aqui. Porque você está no ar. Por que você está em cima? Você está lá. O que é que é que é que é que é que é? Oi, Samir, quem sandy no lago? Quando já está sem o problema? É um problema, você está fazendo um informe de faixa. Oi, o que você está fazendo? Você vê um vídeo? Oi, você é para ver o que você está fazendo? Seve que ele está em produzindo. Você ouve? Eu estou fazendo isso. Eu vou colocar a gula lá dentro de cima Eu vou colocar a gula aqui Eu vou colocar aqui Eu vou colocar a gula aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mexicanícia professor professor Vou pegar Maravilh closing Maravilh Abra A gente não jogou matches ин In Recon Ué, são desse liquido ali, né? Ué. Ué. Ué, é que eu soube, né? Eu soube muito bem, né? Eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube. Fico 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 O que é isso? 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 O que é isso?